Balança, menina, meu amor, balança querida, que eu vou. Balança, menina, meu amor, balança querida, que eu vou. Nos seus olhos sempre foram minha vida, o seu corpo me fascina, Quero ser seu bem querer, amanhã eu não sei o que vou fazer, Lembrarei você, menina, sou vidrato em você, amanhã eu não sei o que vou fazer, Lembrarei você, menina, sou vidrato em você, balança menina, meu amor, Balança, menina, meu amor, balança querida, que eu vou. Os seus olhos sempre foram minha vida, o seu corpo me fascina, Quero ser seu bem querer, amanhã eu não sei o que vou fazer, Lembrarei você, menina, sou vidrato em você, amanhã eu não sei o que vou fazer, Lembrarei você, menina, sou vidrato em você, balança menina, meu amor, Balança querida, que eu vou, balança menina, meu amor, balança querida, que eu vou. Os seus olhos sempre foram minha vida, o seu corpo me fascina, Quero ser seu bem querer, amanhã eu não sei o que vou fazer, Lembrarei você, menina, sou vidrato em você, Ah, que swing gostoso, vamos balançando, rapaziada, Em homenagem, todas as mulheres que gostam de balançar, É, só swing, só swing. E aí Yeah